Olá gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês algumas coisinhas que está acontecendo aqui na minha varanda verde, mas antes de começar o vídeo eu quero pedir para vocês estarem deixando like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para receber novas notificações e vamos começar o vídeo. Antes de mais nada eu quero agradecer a todos os inscritos que foram muito gentis comigo no vídeo anterior, eu quero agradecer as palavras de cada um e quero dizer que é um incentivo para que nós possamos continuar a fazer vídeos, porque embora a gente não agrade a todos, tem alguns que gostam, então isso é muito importante. Muito obrigada mesmo pelas palavras de cada um de vocês. Bom, aqui como vocês já podem ver de início, essa jardineirinha aqui de Graptopetam paraguaiense, eu plantei no ano passado e ela já está assim ó, toda repleta e eu não vejo a hora dela ficar pendente né, porque essa planta também ela pode ficar pendente e é uma planta gente de muito fácil cultivo né, eu super recomendo para você que esteja começando uma coleção aí de suculentas, comece com a Graptopetam paraguaiense que é muito fácil cultivo dela, gosta de sol pleno né, e a rega é espaçadamente né. E aí gente aqui aqui eu tenho um cacto que é um mandacaru né, eu comprei como um mandacaru, só que já me falaram que é uma eufóbia e tal, então vamos acreditar. E está soltando folhinhas aqui ó, deu umas florzinhas minúsculas né, uma florzinha imperceptível até, mas aqui está com essas folhagens aqui ó, achei bem interessante soltando essas folhagens né, e aí gente eu coloquei alguns vasinhos aqui com algumas mudinhas, não estão tão lindas, mas estão aqui fazendo a composição desse meu meu fóbio, meu cacto, sei lá. E aqui gente olha que lindo, abriu esse cacho de jasmin de Madagascar, gente a florzinha é muito cheirosa, e é super serosa, lembra até a flor de cera, então ela entolceira, como que se fala? Ela entolceira né, em algum lugar assim que você queira, ela, a tendência ela entolceira né, olha só que lindo que fica. Então tá bem aqui no cantinho da minha área né, e o perfume é esplêndido gente, eu super recomendo você que gosta de perfume, de flores, tem o jasmin de Madagascar na sua casa, muito linda por sinal olha, mais de pertinho a florzinha, uma graça, aqui nesse vasinho aqui eu tenho a minha primavera que caíram as folhas né, e agora tá rebrutando novamente ó, são todas folhinhas novas né, e logo aqui agora são exatamente 18 e 30 né, ou seja, nós estamos a noite já, e olha minha 11 horas, ainda está aberta, que bonitinha, só que eu já estou vendo ali ó, pulgão, a 11 horas é muito suscetível a pulgão gente, então vira e mexe você tem que tá aplicando algum remédio caseiro né, para que possa eliminar os tais pulgão, olha que linda que é gente, é um pink bem vivo né, gosto muito das 11 horas, eu fiz a forração nesse vaso aqui, porém eu tenho outras plantinhas, eu tenho um manacá de cheiro aqui ó, que já acabou a floração dele, estava repleto de lagarta, eu consegui tirá-las, eu tirei manualmente mesmo, com luva óbvio né, porque eu morro de medo de lagarta, e ficou assim, aqui gente eu coloquei as minhas duas equeverias, porque teve uma tempestade, e elas caíram, então elas estão aqui se recuperando na verdade, estão bem firmezinha, tá vindo até novos brotinhos aqui ó, essa aqui também ó, a verruguenta, eu fiquei muito preocupada, e eu resolvi deixar elas aqui ó, no cantinho, na meia sombra, e tá bem desenvolvida gente, tô super feliz com as minhas meninas, aqui nesse outro vaso, eu tenho meu manacá da Serranão, tá com folhinhas novas ó, são todas folhinhas novas, e aí gente, eu fiz a forração também, aqui do vaso com 11 horas, porque todos os dias elas me dão florzinhas né, eu fico super feliz, e é uma plantinha muito barata por sinal, para você poder comprar, não é muito cara, e eu quero aproveitar e mostrar para vocês a identificação dessa outra plantinha aqui ó, uma seguidora aqui do canal, uma escrita né, ela identificou essa plantinha para mim, que eu não sabia, e a identificação é Crassula mesembriantemoides, mesembriantemoides, olha o nome difícil gente, mas essa foi a identificação, que a querida deixou aqui para mim escrito, super agradeço, um grande beijo, muito obrigada por ter identificado para mim, e aqui gente, eu tenho essa bacinha aqui, essa cuia aliás, com dois tipos de cedo, esse aqui é o cedo um Adolfi né, e esse aqui é o cedo um Nusbalmeriano, olha a diferença gente, o Nusbalmeriano tem a folha mais comprida, e o Adolfi tem a folhinha menos, é menor aliás, e as pontinhas desse aqui é toda vermelhinha, quanto mais sol toma fica assim, eu acho lindo, muito lindo mesmo, aí eu quero mostrar para vocês também, algo que aconteceu aqui que eu fiquei extremamente chateada, mas fazer o que né, é a vida, eu ganhei esse Sempre Vivo Aracnoidum, e olha só gente, eu perdi, não sei porquê, não reguei demais, porque eu sei que o Sempre Vivo não gosta de muita rega, mas eu acabei perdendo o meu Sempre Vivo, esse aqui também eu tentei salvar ó, porque assim, a gente tem que mostrar as coisas boas e as coisas ruins que acontecem, portanto essas duas plantinhas aqui, eu acho que eu vou perdê-las de vez né, mas tô tentando aos pouquinhos, quem sabe né, essa aqui tá em floração, que é o meu, a minha equeveria pulvinata, olha aqui, da floraçãozinha, amarelinho mais claro, aqui eu fiz uma xícara com várias mudinhas né, de suculentas, coloquei essa calanchói aqui, que me identificaram como calanchói, coloquei esse Plectrantus aqui, que vai dar florzinha ó, essa aqui é a florzinha desse Plectrantus, prostatos, e ficou assim a minha xícara. Aqui gente, a minha bonitona aqui, que é a Topsy Turvy, tá bem lindona, tá vindo isso daqui, eu imaginei até que fosse a haste floral, mas não é, é uma outra mudinha, e tá bem bonitinha aqui também, desenvolvida. A Simone Feli, que identificou outra plantinha pra mim, eu quero aproveitar e mostrar pra vocês, e agradecer a Simone pelo carinho, por ter identificado esse cacto aqui, que eu não sabia o nome, esse aqui é o Equinopsis Multiplex, mas ela identificou assim pra mim, gostei demais, um beijo Simone, muito obrigada pela sua gentileza de ter identificado pra mim. E aí gente, eu comprei esse vasinho aqui, olha que bonitinho, eu adoro esses vasinhos de... Ai, parece que é tipo de metal, né, não sei muito bem o material que eles usam, acho muito charmosinho, coloquei a minha Equeveria Doris Taylor aqui, ó, tá bem bonitinha. Aqui eu fiz uma jardineirinha com esses passarinhos aqui, ó, com a minha Scalanchoy, acho que ficou bem bacaninha também. Perguntaram pra mim onde eu compro os sapinhos, esses aqui foi um dos sapinhos que meu esposo me deu, ele achou nessas lojinhas de utilidade, não são caros, esse aqui foi 5 reais, se eu não me engano. Então vale a pena, né, pra vocês estarem decorando as plantinhas de vocês. E aqui, gente, olha a minha Orquídea, que linda, me deu três florzinhas, muitíssimo feliz por elas. E a gente fala, ah, mas são pouquinhas flores, mas tá bom, ela me presenteou com algumas, eu tô muito feliz por isso. Passando rapidinho, eu tô aqui, deixei esse cedo um Reflexo Brasil em recuperação, porque, gente, ele não tolera sol pleno, só pra avisar. Ele tava ficando todo desidratado, aí eu tirei do sol pleno e tá aqui em recuperação. Aqui o meu rabo de macaco tá crescendo lindamente, ó, isso aqui é tudo que tá crescendo, né, quando tem essas pontinhas novas. Aqui, gente, eu tenho essas jardineirinhas aqui, ó, que tá lindinha, olha, minha Orostagos, minhas rosinhas de sol, aqui a variegata, né, e aqui, gente, olha que lindeza que tá, esse aqui. Tá bem bonitinho, eu esqueci e sumiu a identificação dele. Preciso encontrar, mas no sol as pontinhas ficam meio vermelhinhas também. Aqui é outro sapinho que eu coloquei aqui, ó, na minha Kalanchoi Soldier. Olha que bonitinho esse sapinho. Então, gente, o vídeo de hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Muitíssimo obrigada a todos os inscritos que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindos. E, olha aqui, antes de terminar o vídeo, duas florzinhas que nasceu desse... Dessa wern aqui. Muito lindinha. E é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.